Agora que a gente está falando em economia, vamos chamar a Priscilia Asbeck também, porque ainda falando nessa pesquisa, 37% dos brasileiros consideraram a economia como o maior problema do país. E ali fica o que os analistas estavam pontuando, Pri. A gente tem corrupção lá atrás, a economia só pede para questões sociais. Exatamente, né? Então teve uma melhora nessa métrica, então a principal preocupação já era a economia antes, mas aparecia com 51% dessas respostas. Economia só ganha de questões sociais. Exatamente, e aí agora caiu para 37%, continua sendo o principal problema, mas antes 51% apontavam a economia como o principal problema, agora 37%. Questões sociais subiram de 11% para 20%, agora aparecem como o segundo maior problema. E violência e corrupção, como o Daniel adiantou, seguem abaixo de 10%, indicadas por menos de 10% como os principais problemas do país hoje. O Felipe Nunes, que estava agora há pouco com a gente aqui no Arena CNN, ele já tinha falado antes que esse é um grande tema da eleição, economia, e o eleitor nesse ano, na eleição de 2022, ele quer um presidente que resolva os problemas da economia. A pesquisa, inclusive, perguntou quais são esses principais problemas da economia. E esse é um outro destaque também da pesquisa de hoje. A inflação aparecia em primeiro lugar em junho como a principal preocupação dentro das preocupações com a economia, com 23%, e agora caiu bastante, está em 12% e aparece em segundo lugar entre as principais preocupações. Agora a principal preocupação dentro de economia é justamente a crise econômica. E aí um outro ponto também que eu queria destacar, que é a avaliação negativa do governo caiu de 47% em março para 40%, a avaliação positiva subiu de 25% para 30%. Por que eu estou falando todos esses dados? Não sei se deu para acompanhar todos eles, mas a questão é a avaliação do governo, a avaliação das medidas econômicas, tudo isso é notado na pesquisa e mostra que foi um avanço. Então o governo avançou em termos de aprovação, porém, não necessariamente isso está se convertendo em votos. Então tem uma outra pergunta também que é feita sobre a questão específica do Auxílio Brasil. Então eles perguntam, sabendo do aumento do auxílio, se as chances de votar em Bolsonaro aumentam ou diminuem? Aí para 41% eles dizem que não faz diferença, para 35% esse dado chama atenção, eles falam que as chances de votar em Bolsonaro, sabendo que ele pagou o auxílio, diminuem e 22% dizem que as chances de votar em Bolsonaro com o aumento do auxílio, com o recebimento do auxílio, aumentam. Então o que os economistas, a gente até falou mais cedo com o nosso especialista CNN em economia, o de Cunha, o que os especialistas estão destacando é justamente isso, as medidas do governo para combater a inflação estão surtindo efeito, estão gerando uma avaliação mais positiva da gestão do governo, uma avaliação mais positiva sobre a economia, segue sendo a principal preocupação, mas com um percentual um pouco menor agora. Mas ainda assim, não necessariamente isso se converte em votos. E essa pergunta sobre o auxílio, justamente se o recebimento do auxílio faz alguma mudança no voto, com a maioria dizendo que não faz diferença, deixa isso muito claro. E até porque a mesma pesquisa traz que a população avalia que essas medidas são para Bolsonaro se reeleger, não por ajudar o outro que é a segunda pergunta que é feita. Exatamente, que foi um ponto que apareceu muito nas entrevistas que os candidatos deram para emissoras de televisão, nos debates, eles bateram muito nesse ponto, de falar que o auxílio justamente é uma medida, os candidatos que fazem oposição ao governo, de deixar claro que o benefício social, o Bolsa Família já existia antes da gestão Bolsonaro e que o presidente resolveu aumentar o auxílio para R$ 600 só depois de muita pressão e só nesse ano que é ano de eleição. Então, os candidatos que se opõem ao presidente Jair Bolsonaro estão batendo essa tecla. E o presidente Jair Bolsonaro está dizendo que ele criou o auxílio, que ele foi atrás, que conseguiu fazer esse aumento e que deve aumentar inclusive para o ano que vem, que é um outro assunto importante que a gente vai tratar aqui no live, que é a questão do orçamento para 2023. Obrigada.